O dia 28 de maio, um domingo às 14 horas, pelo canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual Brangos HP. Oferta de 100 reprodutores entre machos e fêmeas com realização da Central Leilões. Só que antes do leilão, às 8h30, a fazenda promove um dia de campo com uma mesa redonda que vai reunir especialistas de diferentes segmentos da pecuária brasileira. O assunto, claro, destaque aqui na nossa programação, nós vamos contar tudo para você. E o Walter Puga Jr. conversou com um dos titulares da marca e traz agora as informações. Os preços do boi gordo, depois daquela fase de R$ 330, R$ 340, teve um recuo. Mas o mercado continua firme e, segundo alguns pecuaristas, a perspectiva é positiva. Eu tenho comigo Henrique Lankzareks, que vai fazer um comentário sobre as perspectivas, já que a família do Henrique trabalha com Brangos. Vê boas possibilidades mais adiante para o mercado de boi gordo. Obrigado por ter aceito o convite, Henrique. Vamos falar sobre a perspectiva de mercado. O boi gordo cedeu um pouco, mas a tendência é que o mercado melhore? A gente na Brangos HP é um trabalho que já vem, eu já estou na terceira geração de pecuaristas envolvidos na operação. E a gente está sempre acompanhando o mercado. Acho que a gente sabe que o mercado é cíclico. E com isso a gente acredita, assim, numa recuperação, na volta das altas preços. Sobretudo nas grandes ferramentas genéticas que a gente pode encontrar no mercado brasileiro. Seja na raça Brangos ou em outras raças, a gente acredita que o mercado brasileiro tem bastante potencial e vai chegar em outros grandes momentos. O consumo interno de carne bovina, em especial, tem recuado bastante. O poder de compra da população reduziu nesse período pandemia e depois pós-pandemia. A retomada desse mercado, você vê como consumidor procurando carne de melhor qualidade, produtos como esse que você trabalha? Olha, eu acho que tem se tornado uma tendência, sim, do mercado consumidor estar cada vez mais exigente. Então, procurando produtos com uma qualidade ainda maior. Então, acho que isso tem, com os próximos anos, a se tornar cada vez mais uma tendência. Mas também tem toda a questão de estar atrelado à economia, enfim, à inflação e todo o momento político-econômico que a gente passou. Mas acho que, de fato, a gente pode observar no mercado consumidor brasileiro, cada vez uma exigência maior por qualidade de carne. E, com isso, fica uma pressão ainda maior para o trabalho do pecuarista de conseguir estar entregando para o mercado e para a cadeia produtiva uma carne de excelente qualidade. Bom, Henrique, você tem um evento agora no mês de maio que vocês organizaram na Fazenda, né? Fazenda que fica lá em Martinópolis. Qual é a previsão? Vocês montaram, estruturaram um dia de campo na pecuária? É isso mesmo, Walter. Acredite, se quiser, na última vez que teve um dia de campo na Fazenda Anamélia, eu não era nem vivo ainda. Já fazem mais de 25 anos. Então, a gente agora, acompanhando esse momento do mercado, vendo também toda a situação de um cenário pós-pandemia em que todos os eventos e os leilões acabaram ficando virtual, a gente acredita que o pecuarista, os nossos clientes, os amantes da pecuária de modo geral estão carentes e com vontade de estar junto, de se reunir, de acompanhar, de ver o que a turma está fazendo, os sistemas produtivos. Então, com isso, a gente acabou optando por fazer um dia de campo, vai ser no dia 28 de maio, porteiras abertas na Fazenda. A gente preparou uma mesa redonda com uma série de especialistas para falar de vários segmentos que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente acha que são muito interessantes. Então, vai ter o Marco Gambale falando de nutrição e manejo de pastagem, a Liliane falando da DGT Brasil, falando de avaliação e ultrassonografia de carcaça, que é um trabalho que a gente faz com ela faz tempo, o Rodrigo Dias da ST Genetics falando de avaliação genômica, que é uma nova tecnologia que vem para ficar e pode somar muito nos sistemas produtivos. Vai ter o pessoal, o professor Matheus Paranhos e a Fernanda Mastelli falando de bem-estar animal, vai ser mediado pelo Roberto Gresselé, enfim, vão ter vários, o Ronaldo Músculo da Terra Desenvolvimento, que é um craque de gestão de fazendas, enfim, vai ser uma mesa redonda bem completa e fora a possibilidade de estar vendo a vistoria do gado, conhecendo a propriedade e depois, no período da tarde, acompanhar o evento com a gente, que se Deus quiser vai ser um grande evento para todos. Bom, no final do dia, depois de um dia de campo, a perspectiva é de um leilão, né? O que você oferece? Você oferece 100 touros nesse leilão do dia 28 de maio? Isso mesmo, vai ter o dia de campo pela manhã e a partir das 14 horas vai começar o leilão no formato virtual, o pessoal que vai estar lá na fazenda vai conseguir acompanhar e quem está no conforto da sua casa vai poder acompanhar também. Vão ser 100 reprodutores entre machos e fêmeas, tá? Vai ser uma oferta bastante focada também em fêmeas elite, com potencial para ser doadoras e para construir plantéis excepcionais da raça brangos. E também touros, no padrão que a gente vem ofertando ao mercado nos últimos anos, animais de alta performance, com bastante refusticidade, que vão conseguir reproduzir, desempenhar em todas as regiões do Brasil. Bom, então vamos fazer um chamado para esse dia de campo. Aliás, as vagas são limitadas, né? Porque não há condições de receber tanta gente. 150 pessoas a fazenda recebe, Henrique? Recebe, recebe lá. Desde que eu me conheço por gente, a gente está sempre se esforçando, a gente gosta de receber a turma. Então vai ser um prazer, todos os interessados que conseguirem entrar em contato com a gente, nossos amigos, convidados, clientes. A gente está 100% aberto e dedicado para fazer um grande evento. Bom, você acaba de ouvir o Henrique Lankzarex. Ele está providenciando aí toda uma estrutura para receber para esse dia de campo na pecuária e esse leilão onde vai ofertar 100 reprodutores. Fique de olho. Eu agradeço a sua entrevista. Perspectiva para o mercado parece boa e a família continua na lida, não? Então, seguimos por aqui trabalhando e é um prazer falar com você e com todo mundo que nos acompanha. Walter, muito obrigado e espero que participem e que gostem muito de todo o trabalho que a gente vem fazendo. Agradeço mais uma vez Henrique Lankzarex, que está cuidando aí da Brangos HP lá em Martinópolis, no interior de São Paulo. Walter Puga Jr., de São Paulo. Agradeço mais uma vez.